Olá, eu sou a Fátima, da Empare Educação, e neste vídeo vou dialogar com vocês sobre as coreografias didáticas e as atividades pedagógicas da Empare Educação. Coreografia é a representação de movimentos corporais para compor uma dança. A montagem de uma coreografia não é uma tarefa muito simples, pois exige do artista o domínio dos elementos, como o espaço, tempo, limites do corpo humano, consciência de aspectos estéticos do movimento, dos efeitos plásticos e conhecimento de aspectos musicais. Ou seja, para a realização de uma única coreografia, o coreógrafo, criador dos movimentos, precisa reunir recursos específicos de diferentes linguagens artísticas, tais como a música, a dança e as artes cênicas. E se pensarmos o termo coreografia, no campo da educação, relacionada com o ensino-aprendizagem dos alunos, será que daria uma dança? Pois bem, abordaremos a seguir essa relação trazida por esses autores e adaptada por Miguel Zabausa como coreografias didáticas. As coreografias didáticas estão correlacionadas à ideia de coreografia na dança. Ou seja, a performance de um bailarino-aluno depende de uma coreografia criada por um coreógrafo-professor e de um ambiente. Podemos pensar que os professores são os coreógrafos dos contextos de aprendizagem dos alunos. A tarefa dos coreógrafos-professores consiste em criar ambientes capazes de propiciar boas atuações dos bailarinos-alunos. Neste sentido, os professores montam coreografias que canalizam o processo de aprendizagem dos alunos. Ou seja, as coreografias didáticas são as estratégias de ensino-aprendizagem constituídas por um conjunto de elementos e condições que se articulam intencionalmente, o que é o caso das atividades estruturadas na Empare Educação. A Empare Educação busca o desenvolvimento integral das crianças através de atividades lúdicas que envolvem a música, a dança, o teatro e jogos para que os alunos possam colocar em prática as suas melhores atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável. Isso porque o aprendizado dessas linguagens requerem disciplina, determinação, atenção, responsabilidade e protagonismo. Tudo isso tendo em vista o atual contexto educacional, que pede práticas pedagógicas ressignificadas para acompanhar as demandas do século XXI. Sendo assim, as coreografias para que as aprendizagens ocorram precisam estar relacionadas com os projetos de vida dos alunos, sendo necessário criar coreografias ricas em estímulos e que fomentem um processo de aprendizagem ativo e significativo. Legenda Adriana Zanotto